Oi! Que tal fazer um chocolate quente sem açúcar maravilhoso? Vamos lá! Primeiro a gente vai tostar as avelãs. A gente vai usar uma xícara de avelã e deixar ela no forno por uns 7 minutos a 180 graus. Enquanto a avelã tá no forno, a gente vai colocar duas xícaras de leite de amêndoas numa panela e 6 colheres de Vegan Delight, que é o nosso leite de coco com vitaminas, fibras e minerais. Nossas avelãs estão torradas, a gente vai colocar ela dentro aqui do nosso leite, esperar ferver. E quando ferver, a gente desliga o fogo e deixa por mais 10 minutinhos. Em outra panela, a gente vai pegar o Carbolift e colocar 5 scoops dele pra derreter. O Carbolift é o nosso substituto do açúcar e ele tem baixo índice glicêmico. A gente vai derreter o Carbolift e deixar ele num ponto de caramelo. Passados os 10 minutos, agora a gente vai coar esse leite com as avelãs dentro do caramelo. Cuida pra botar o leite aqui dentro do caramelo, porque o caramelo tá muito, muito, muito quente. Então vamos com calma. Depois de coar, a gente vai adicionar os chocolates e cozinhar por mais 3 minutos. Agora que cozinhou por 3 minutos, a gente vai desligar o fogo e adicionar uma colherzinha de extrato de baunilha. Tá pronto o nosso chocolate quente cremoso, maravilhoso, sem açúcar. Gente, tá maravilhoso. Se você gostou dessa receita, curte, comenta, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal. Porque essa receita vale muito pena. Ah não, esqueci. Pera, com as avelãs que sobraram, dá pra eu colocar ela na travessa de novo, colocar pro forno, ali uns 10 minutinhos, aí elas tão boas de novo pra uso. Ou dá pra comer assim. Vários roupões. Vários roupões. Vários roupões. Vários roupões. Vários roupões. Vários roupões. Vários roupões.